Música O canário está com respiração ofegante Olha aqui a solução para o chiado O canário é Decadron Nasal 20 ml, 20 miligramas Só um detalhe, você precisa de receita de um médico veterinário ou dentista para comprar na farmácia Então eu vou passar nesse meu canário Cinco gotas na narina, cinco dias consecutivos Música